Ideias é acreditar na esperança, é acreditar que Fortaleza sempre foi uma cidade insurgente, uma cidade guerreira e que não vai se ceder aí à mediocridade desse debate que está sendo feito aí. Um lado a mentira, como eu tenho dito, e o outro lado o medo. Acho que a gente é muito mais do que isso. Então acho que apostar nas pessoas e até o último momento. Nós vamos lutar até o fim. Tá bom, Luiz. Obrigado. Obrigado.